Nós viemos até a fábrica da BS Coway, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, nós vamos aprender como se faz o pneu remoldado. E mais, vamos tomar uma aula de preservação do meio ambiente, pois estamos na maior fábrica de pneus ecológicos do mundo. Tudo começa aqui. Os pneus que chegam de países europeus são descarregados. Por que utilizar a matéria-prima, a carcaça de pneus europeus e não os brasileiros? É fácil explicar. Na Europa, existe, por parte do usuário de pneu, uma consciência que não existe em outro local do mundo. Lá se calibra o pneu uma vez por semana. Lá se alinha o pneu. Lá se balanceia o pneu. As estradas são absolutamente perfeitas. De modo que esses pneus, quando saem do carro, saem com uma qualidade e um tempo de vida, pelo menos de mais 50%. Uma esteira leva até a primeira inspeção da carcaça. Cada pneu aprovado significa uma economia de 17 litros de petróleo. Esse pneu, então, foi aprovado e agora ele vai ser tirado a toda a camada antiga de borracha, para que nós tenhamos, então, uma carcácia preservada, tanto na sua banda de rodagem quanto nas suas laterais, para depois, no processo seguinte, nós fazermos o emborrachamento. Esta máquina se encarrega de retirar a borracha velha, deixando somente a carcaça. Esse é o pneu sem roupagem. O pneu sem roupa nenhuma. O pneu totalmente preservado. E este é o coração do pneu. Só carcaça. Agora começa todo o processo de um pneu novo, com nova matéria-prima. Depois da raspagem, alguns defeitos que não foram detectados na inspeção inicial, aparecem. Daí, a segunda inspeção. Agora, esta bomba pneumática bombeia uma solução adesiva, para que a nova borracha tenha uma perfeita adesão na carcaça. É hora de colocar a roupa no pneu. Mas esta é uma borracha diferente da do pneu novo. Ela é filetada e sem emendas. Nesse processo, o pneu vai receber a borracha da banda de rodagem. Esse processo, ele se diferencia, inclusive, daquele que é utilizado no pneu novo, porque ele não tem emenda. A borracha vai ser arbitrada ali, através de, como se fosse um carretel de fio, ela vai filetando o pneu, de modo que não vai ficar nenhuma forma de emenda nesse pneu. Qual que é a vantagem dessa borracha filetada, de uma outra, da outra colada de um pneu novo? A segurança no pneu. Não existe a menor condição nesse pneu, de você ter a banda de rodagem saindo, porque ele não tem emendas. Agora, a colocação dos flancos, ou borracha lateral. Os dois flancos são colocados simultaneamente. Vale ressaltar que grande parte do fatigamento do pneu é exercido na parte lateral. A próxima etapa é o balanceamento eletrônico. E uma das fases finais, a vulcanização. Ela é feita através de prensas que são alimentadas a vapor. O pneu fica aí dentro, 18 minutos. É o tempo necessário para a fusão da carcaça, da banda e da lateral. Ele vai dar o desenho da banda de rodagem, de acordo com o molde que tem aqui. E vai fazer todas as gravações formais que o pneu tem que ter. Mas agora a gente pode dizer o seguinte. Nasceu o pneu. Fusão a 157 graus de toda essa massa de borracha num corpo único. Que alguns chamam de vulcanização. Uma inspeção final. E a limpeza ou depilação do pneu. Essa estação aqui consiste em você inflar o pneu até cerca de 50 libras. Nós estaremos aproveitando que o pneu está inflado para tirar toda a rebarba que ficou no pneu. O que é natural, aquelas rebarbas que ficam nos moldes. E é isso que ele está tirando agora. Exatamente isso que está sendo feito agora. O que nós chamamos também de depilagem do pneu. Que é o último processo. O pneu sai dessa bancada aqui. E daí ele já vai para o nosso caminhão, para embarque, para cliente. Se esse pneu agora estivesse sendo considerado o que se diz o pneu novo. Durante esse processo que você viu, nós teríamos gasto. Cerca aí de 30 quilos de materiais orgânicos retirados da natureza. E que não seriam substituídos. Nós trouxemos esse pneu. Fizemos um pneu de qualidade, seguro, com garantia. E poupando para o nosso planeta. Esse tipo de desperdício que seria feito. A BS Go Way produz 200 mil pneus por mês. E a última informação. Os pneus remoldados são até 40% mais baratos que os novos.